Quero falar tudo o que sinto E arrancar de dentro do meu peito este sentimento A minha paz é o teu sorriso Você é minha vida, quero achar a saída pra ficar contigo Sempre diz que eu não levo a sério e brinco com seu coração Te prometo meu amor sincero não é ilusão Olá galera, tô aqui pra contar um pouquinho da minha história pra vocês De como eu comecei na música Eu comecei, eu tinha uns 13 pra 14 anos Já faz uns 20 e poucos anos atrás Meu pai tinha uma dupla sertaneja, chamava-se Tietê e Tietê I Aí eu lembro deles cantando quando eu era criança E depois que meu pai faleceu, foi que eu fui tomar gosto pela música E aí eu cantei um tempo sozinho, cantava com uns amigos Naquela época era difícil arrumar alguém pra cantar música sertaneja Porque as pessoas tinham um pouco de preconceito A molecada na minha idade tinha um pouco de preconceito e tal Mas aí ainda eu conseguia uns amigos aqui, outro amigo ali e tal e a gente cantava Aí eu montei a primeira dupla com um primo meu Que é filho desse meu tio que cantava com meu pai E montei a dupla com ele, de início a gente montou o nome entre parênteses Não deu muito certo, a gente saiu cantando por aí As pessoas estranhavam muito o nome da dupla Depois a gente precisava arrumar um nome assim mais comum E a gente montou o Roger Rogério Cantei com esse meu primo seis anos Um amigo nosso, o Frank, na época que deu uma força bastante grande pra gente Na época levou a gente pra tocar nas festas juninas, em outros lugares, em quermesse e tal E infelizmente meu primo chegou numa época que ele não quis acompanhar mais Porque realmente tava muito difícil na época E ele pediu pra parar, ele pediu pra se afastar e tal Eu montei outra dupla, arrumei outro Roger, coloquei no lugar E a gente tentou de novo nove meses só Não deu certo de novo Pensei, poxa vida, precisava de arrumar um cara que tivesse a mesma ideia que eu O mesmo objetivo, a mesma força de vontade E eu fiz o convite pra ele Falei, ô João, se você gostaria de ser o Roger e tal Montar uma dupla comigo Pra gente dar continuidade no projeto Roger e o Rogério Que já fazia seis anos que a gente tava cantando A dupla já tinha um nome Foi muito difícil arrumar lugar pra tocar Coincidentemente a gente tocou numa casa chamada Ranchão Que era do Carlão na época, né E ele que foi que nos deu a oportunidade de a gente tocar a primeira vez lá Que foi um evento até muito engraçado Que a gente fez pra tocar a primeira vez lá A gente fez o lançamento da dupla Roger e o Rogério Lançamento da dupla, mas sem CD, sem nada Só o lançamento da dupla E a gente bolou os covitinhos O Roger fez no computador os covitinhos e tal O Roger sempre foi fuçado no computador Montou os covites E a gente saiu vendendo esses covites pros amigos Parentes Todo mundo Pessoal, dá uma força pra gente Tava lutando com o Roger e o Rogério de novo A gente usava um teclado somente O Roger com o violão E a gente começou a pegar os barzinhos menores Porque não precisava da banda inteira Aí a gente começou a tocar nos barzinhos e tal E começou a ser bastante contratado na época Pra tocar nos barzinhos E foi aumentando, foi aumentando a agenda da gente E a gente não tinha um CD ainda Pra as pessoas começarem a conhecer o Roger e o Rogério Mas com as músicas próprias da gente E foi aí que eu cheguei no Roger e conversei com ele A gente tinha um dinheiro que a gente tinha ganhado De uma campanha política que a gente tinha feito há pouco tempo Em 2004, né? E gravamos o CD Assim Que Se Faz e tal E começamos a cantar as nossas músicas nos nossos showzinhos, né? Todo lugar que a gente ia tocar A gente pegou pelo menos 3, 4 músicas Desse CD a gente tocava E Assim Que Se Faz era uma delas que a gente martelou bastante O Roger e o Rogério precisava de empresários Que bancassem, que acreditassem bastante na gente E a gente começou uma nova fase de Roger e o Rogério Um novo Roger e o Rogério Começamos a sair do estado de São Paulo E ir pra Minas Gerais, pra Goiás, pro Paraná Começamos a viajar pra outros lugares E a carreira foi aumentando, assim As coisas só tem aumentado, né? E agora estamos aqui com um novo projeto, né? Roger e o Rogério Open Bar E a gente tá, assim, muito confiante Sabemos que vocês vão gostar muito Vão curtir demais esse DVD Pode deixar rolar o DVD de Cabo Rabo Que é festa total É Roger e o Rogério Open Bar na cabeça Ô Rogério, meu irmão Tô aqui de novo, aqui na presença do Robson Pra te desejar um feliz aniversário, meu irmão Além de tudo, você é o meu cantor predileto Olha, quero que a tua vida seja cheia de sucessos E que você consiga E tenha muito sucesso daqui pra frente Um beijo no coração, meu irmão Fica com Deus Rogério, mais uma vez Tô aqui no Circuito de Sucesso Mas hoje por um motivo muito especial Por falar do seu aniversário Tô muito feliz, parabéns Obrigado por a gente estar junto Esse projeto com a dupla Roger e Rogério Deus te abençoe, muita saúde e paz pra você e sua família E continue sempre esse irmãozão que você é Um beijo, viu? Até mais Rogério, parabéns Tudo de bom Fala do Rogério Rogério é sinônimo de simplicidade É o que eu vejo do Rogério E continue assim Sempre simples Que você vai longe E que Deus te proteja Continue te abençoando E parabéns Tudo de bom Beijo Rogério, meu querido Nesse dia tão importante que é o seu aniversário Eu não poderia ficar de fora E não te desejar toda a felicidade do mundo Meu querido Você é uma pessoa especial Que traz alegria e felicidade pra gente É muito bom ter você por perto, viu? Obrigada Um beijo Rogério Meu amigo Meu parceiro Meu irmão Estamos aqui pra prestar uma homenagem pra você No seu dia de aniversário Já passou Mas estamos aqui pra fazer essa homenagem a você Você que esteve sempre presente nas homenagens que o Circuito fez pra mim E eu acho que nada mais justo de eu estar aqui também Pra desejar a você um feliz aniversário Que Deus proteja você sempre E que você continue essa pessoa maravilhosa que você é Esse amigo, esse parceirão de sempre mesmo Agora você tá ganhando um presentão que é o filho Enzo, né? Então eu acho que você deve estar num momento muito feliz mesmo Parabéns Um grande beijo no seu coração Tamo junto aí sempre Valeu Olá, Robson Primeiramente gostaríamos de agradecer mais uma vez o convite Pra estar participando de um dia De uma data tão especial aqui no seu programa Participando mais uma vez na homenagem A uma pessoa tão querida pra nós Que é o Rogério O aniversário dele foi no dia 20 O meu também foi E eu que tô ganhando o presente de poder estar aqui Falando pra ele O quanto a gente admira E o quanto a gente gosta dele E desejo tudo de melhor Que possa acontecer na carreira e na vida dele Uma pessoa totalmente especial É, em nome de todos os fãs clubes do Rogério e Rogério A gente tá aqui para parabenizá-lo E desejar tudo de muito bom e melhor pra ele E todo o sucesso do mundo Porque ele é uma pessoa mega especial Um grande beijo Você vai ser feliz Não vai se machucar Nosso amor Faz coração bater acelerar